Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Rodrigo. No vídeo de hoje, eu quero contar uma história pra vocês. Um senhor queria vender seu jumento na praça. Aí ele pegou o jumentinho, pegou o seu neto, colocou em cima do jumento e foi na direção da praça. Passando por um grupo de pessoas, o primeiro grupo de pessoas disse assim... Olha lá, que absurdo! Um senhor desse andando e o menininho em cima do jumento. O senhor constrangido com aquela situação, fez uma troca. Botou o menino no chão, puxando o jumento pela cordinha e ele foi em cima do jumento. Aqui um segundo grupo de pessoas disse assim... Olha lá que absurdo! Um velho desfogado em cima do jumento, botou uma criança dessa andando. O velho constrangido de novo, desceu do jumento, foram os dois puxando o jumento pela mão. O pessoal disse... Olha lá que absurdo! Não sei pra que tem o jumento, se os dois vão andando do lado. Constrangido, o senhor e o netinho subiram em cima do jumento. Olha o que um quarto grupo de pessoas disse... Olha lá! Qual o pobre coitado do jumento, os dois folgados em cima do jumento. O velho falou... Quer saber? Vou comprar a carrocinha. Comprou a carroça, botou o jumento em cima da carroça e os dois puxaram a carroça. Olha o que disseram... Olha lá! Não sei pra que tem o jumento, se eles que fazem o trabalho do jumento. Paral da história. Sempre vão falar. Acostume-se! Você não vai conseguir agradar a todas as pessoas. Aliás, é nessa tentativa louca de agradar as pessoas que a gente absolutamente não faz aquilo que a gente acredita ou para de fazer aquilo que a gente estava desejoso de fazer para agradar os outros. para satisfazer a vontade das pessoas. Tem um ditado clássico, né? Que todo mundo usa. Nem Jesus agradou todo mundo. E é um fato. As pessoas têm o direito, na cabeça delas, de julgar todo e qualquer comportamento e isso é problema delas. Só que geralmente, quem tem muito para falar da vida alheia é porque tem absolutamente pouca vida própria para tocar, para cuidar. É na ausência de projetos que eu começo a me interessar pelo projeto do outro. É na ausência de ter uma vida interessante que eu começo a botar reparo só na vida do outro porque a vida do outro eu digo para mim mesmo com esse comportamento que é mais importante do que a minha, é mais interessante do que a minha. Então, eu quero te dar uma dica hoje. Não pare de jogar o seu jogo. Não pare de fazer a sua arte. Não pare de tocar a sua obra, aquilo que você acredita, o seu projeto, o seu sonho, a sua vida para ficar se justificando. Já disse o William Shakespeare, os fracos se justificam. Tem gente na nossa vida que merece uma resposta. Tem gente na nossa vida que merece uma explicação. E tem gente que não merece nenhuma coisa, nem a outra. Você não precisa agradar todo mundo. Aliás, são muito poucas as pessoas que você precisa mesmo agradar. E acredite, sempre vão falar. Se você fizer bem feito, certinho e acabar, vão falar. Se você errar, falir e quebrar, vão falar. Se você não fazer, também vão falar. Então, faz. Faz aquilo que você acredita. Faz como o Neemias. Quando convidaram ele para parar a sua obra, ele disse, de maneira nenhuma eu poderia descer. Eu cessaria a obra que eu estou fazendo para ir ter com vocês. Por isso, toca teu projeto, toca teu sonho, acredite em você e pare de dar tanto ouvido para quem não precisa. Então, minha gente, deixe que falem. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.